Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala é o Pinto do Merbrox e no vídeo de hoje a gente vai jogar Tornado E esse vídeo vai ser muito, muito legal porque tem vários tipos de tornadoes, tipo o trem de fogo, o de água, o mega tornado, o tornado deus Não, tipo essas coisas. E esse vídeo vai ficar muito, muito legal pra vocês. Então eu vou enterrar o map do oficerante O que é bom que faz pra curar a vida Tem um artista, não é? Eu sei Ah tá, bem E tem cinco? Um, dois, três, quatro, cinco E aí é o que sobreviver E já vamos entrar no jogo No jogo Eu tenho muita moedas Eu quero comprar os negócios, sabe o que? Um, do lado, do alto, sabe isso? Isso. Aqui olha Então eu tenho esse aqui Só não tem de, só não tem muito dinheiro para comprar Eu quero, do avião, do avião 順ando o avião Tchau, 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 tchau. só para entrar no avião tô curioso o avião esse é o time bomb terror o tornado que solta bombas olha que bizarro o avião o avião que chegou um par não sei já que vocês tocam a liga no teto o avião tô Para quebrar coisa? Ah, tá entendido para quebrar madeira. Porque tinha madeira, deixa eu ver. Ficou tudo verde. E o que? Tem um arco. Por favor, então ela não aparece aqui. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Ele vai nascer. Ele vai nascer aqui. Meu Deus. Ele vai fugir. Ele vai não me pega. Ele vai fugir. Ele vai fugir, não vai fugir. Ele vai fugir. Eita! Alguém! Tá! Vamos subir, vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Me ajuda Eu Caio no olho Me ajuda 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 Galera Deixa o like Para ganhar De todos os tornados Deixa eu começar Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Para vocês Eu vou arrumar uma Uma pessoa Que não Me ouve Me ajuda 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 Isso vai ser impossível. Chave, 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 chave. Chave, chave, chave. Chave, chave, chave. Chave, chave. Chave, chave. Chave, chave. Cadê o fogo? Cadê? Cadê? Cadê o... Muito medo, muito medo Aqui, ó Isso, isso, tá bem atrapado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, um fogo O que é isso aí? Tá aqui O que é isso? Ai, não, é os lasers Ah, tá, é os As bons sons, que bom O que é isso? O que é isso? Tá caindo, a igreja Tá despida Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Você encontra a chave Ah droga Tô ceguinho Não não pega o tornado pega boa eu deveria vir aqui será que essa vai encontrar as coisas acabei aqui é um círculo nada esses círculos não faço ideia nossa explodiu ta explodiu meu Deus uma pessoa boa boa meu Deus boa ele sobreviveu como entrou boa 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 eu posso entrar o 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